E o nome paliativo, a gente tá deixando... Eu não gosto de usar também, não. Porque dá a impressão de que eu não vou fazer nada. Ah, pra paliativo, então, ó, não vou fazer mais nada, vou embora pra minha casa. Não, paliativo é onde a gente faz mais cuidado, né? Onde a gente fica mais em cima do paciente, onde a gente dá mais atenção, tá? Mas a gente chama hoje de cuidado de suporte. Até nos Estados Unidos, eles viram que tinha um departamento de cuidado paliativo num hospital do Texas. E eles mudaram o nome pra departamento de cuidado de suporte, que não significa nada. E aí o encaminhamento de pacientes triplicou. Porque ninguém queria ir pro paliativo, mas pra cuidado de suporte as pessoas queriam. Então talvez tenha sido uma conversa um pouco truncada e as pessoas não se entenderam. Porque não quer dizer que com cuidado paliativo você não vai fazer nada, né? Quer dizer que você vai fazer mais coisas, só que é um cuidado com o paciente, né? A gente não vai focar ou não vai endereçar nenhum tratamento pra doença, vai endereçar todo o tratamento. A gente sempre endereça o tratamento pro paciente, né? Mas tem alguns tratamentos que são ativos contra a doença e outros que são tratamentos de suporte pro paciente. Como eu falei antes, a gente não trata de doença, né? A gente trata de seres humanos, né? A gente trata de doença, né? A gente tem algumas coisas, né? A gente tem algumas coisas que estão tratando de doença, né? Obrigado.